Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que aconteceu? Ah, é gostoso, é delícia Mano, agora eu não sei se o grito foi por causa que eu vi a ex Ou porque eu vi o corte-chave do Lusquinha, mano Na moral, mano, dá um... Que cabelo, Foda! A CINHA CANTILHA DE PARA UM TENTIDO Sou dito a cocô para o do que afirma Que o mestre me avista mata sua filha Fura sofrimento aumenta a linha ativa Soco no peito matei um sujeito Foi feito de um jeito que me fez elenco Tirando proveito do ódio no efeito Só que a madura agora é meu direito Até me arrependia de todo o mal que eu fiz Posso até de DT